A Bíblia é um livro louco, do ponto de vista humano, isso é um absurdo, a Bíblia ensina você a rezar o seu pecado, pois o mundo ensina a gente a fazer o que com o pecado? Esconder, eu tenho que esconder as minhas deficiências, as minhas carências, a Bíblia diz não, por isso que eu preciso aprender a rezar, como a Bíblia? A Bíblia me ensina a rezar a partir do meu pecado, gente um dos salmos mais lindos da Bíblia, o salmo de Davi, o salmo 50, quando foi que ele compôs esse salmo? Que nós rezamos no mundo inteiro, toda sexta-feira, toda semana, toda sexta-feira, todo padre, todo bispo, todo religioso, toda religiosa, toda pessoa que faz liturgia das horas, reza o salmo 50, ele escreveu esse salmo a partir do pior dos seus pecados, um pecado medonho, de sedução, de morte, tanto que o profeta Natan vem até ele, mete o dedo na cara dele, ele vai compreendendo o que nós fazemos com o nosso sofrimento, porque é que nós não compreendemos o nosso sofrimento, e quando não compreendemos o sofrimento, o sofrimento aumenta e torna-se cada vez mais fonte de desgraça, fonte de sofrimento para mim e para os outros.